Jesus é engadado pelos fariseus a respeito do reino de Deus. Escuta, quando é que esse reino vai chegar? Ele quis trazer para nós uma explanação sobre o duplo sentido, a dupla natureza do reino de Deus. O reino que é agora e o reino que é também ainda não. Nós vamos seguir mais ou menos dentro disso, mas eu vou voltar um pouco a fim de que a gente aplique esses dois versículos dentro do contexto que nós vamos continuar estudando nessa manhã. E o texto que nós vamos ver é Lucas 17, do versículo 20 ao versículo 37. O Senhor Jesus falou diversas vezes sobre a vinda do reino de Deus, sobre essa segunda volta e essas duas passagens, essa passagem e a Lucas 21 são as principais passagens onde ele aborda melhor esse tema. E nesse primeiro texto de Lucas 17, versículo 20 a 21, Jesus responde a pergunta dos fariseus. E a pergunta que os fariseus fazem está no versículo 20, diz o seguinte, interrogado pelos nossos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem de não e-lo aqui ou e-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Vamos orar, irmãos, nós não fizemos isso ainda, colocar os nossos corações em frente de Deus, de que o Espírito Santo possa ter liberdade em nós. E nós temos aqui os fariseus novamente. A gente não tem certeza como é que eles interrogaram Jesus. Qual foi o jeito que eles interrogaram Jesus. Se eles fizeram isso de uma maneira hostil ou não. Mas dentro do ceticismo dos fariseus, da forma com que eles viam Jesus, e principalmente da resistência que eles tinham ao ministério de Jesus, eu entendo que eles perguntaram, e aí, esse reino, você chegou falando a ver com Deus, é chegado o reino dos céus, mas cadê o reino? Onde está o reino? Quando é que esse reino vai chegar? Isso porque a crença judaica era de que o reino de Deus começaria com um estrondo, barulho, movimento grande, que todos veriam, todos perceberiam, o Messias poderoso, estabelecendo o seu reino sobre Israel, libertando aquela nação que estava amedrontada pelo poder, pela influência de Roma, resgatando a nação dos inimigos. Eles esperavam reinado com domínio, governo, autoridade, exercícios contra Roma. Eles esperavam estar com um reino material. Nesse sentido, que nós vimos na semana passada, Jesus fala para Pilatos, o meu reino não é da sua. O meu reino não é esse que você está esperando. E quantos fariseus olham para Jesus? Filho de carpinteira, um bando de pescadores, letrados, que o acompanhavam. Eles não veem nenhum sinal de que, de fato, esse reino está sendo instalado na terra. De que esse reino já está acontecendo. De que ele está vindo para derrotar os romanos e inaugurar essa era gloriosa. E eles procuram essas evidências claras, aquilo que eles entendiam dentro dessa crença judaica, que era a forma de governar. E a resposta de Jesus é, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino está no meio de vocês e vocês não percebem. O reino está governando. E essa primeira vinda de Jesus, esse primeiro reinado, como nós vimos na semana passada, não era o reinado que se estabeleceria ainda no território. Era o reinado que era conquistando o coração, o coração daqueles que olhavam para Jesus e viam que Jesus era o Cristo. O Cristo de Deus. Que Jesus era o Messias. Aqueles que se dobravam e adoravam e reconheciam o Senhor de Cristo é aqueles que estavam se submetendo ao governo, ao domínio, à autoridade, entregando os seus corações e as suas vidas para serem governadas. Mas, dessa forma de governar, essa forma não era a forma como que os fariseus e os judeus esperavam que Jesus viesse. Por isso que eles pediam os sinais do reino. E por isso também que a palavra compara-se reino a um grão de mostarda. Nós já estudamos sobre isso. Que pode até passar desapercebido. Mas ele estava conquistando e reinando os corações. Nesse sentido é que o reino de Deus se estabeleceu e ainda se estabelece nos dias de hoje. Na sua igreja e através da sua igreja. Quando corações são rendidos. Quando nós cedemos o nosso trono, o nosso governo e entregamos o governo das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos planos, daquilo que é o nosso direito, nós entregamos para que Cristo seja o rei, para que Cristo governe, para que Cristo estabeleça a sua vontade. E em cada lugar que esse evangelho é proclamado e em cada coração que esse evangelho é criado, ali se estabelece o reino. E é nesse sentido que o reino está entre nós. Mas Jesus continua dizendo que a forma final desse reino não é essa. E essa é a nossa grande esperança. É nisso que nós cremos e é nisso que nós esperemos. Nós sabemos que Cristo vai voltar. Ele virá com poder e grande glória. E nesse momento, quando Ele estabelecer o seu reino e julgar os seus inimigos, toda a terra vai conhecer o grande poder e a extensão do poder do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo. E Ele passa a ensinar então isso para os seus discípulos. Ele passa a ensinar para os seus discípulos que eles fazem parte de um reino, sim, mas que não é um reino físico, que não é um reino material, que não tem um palácio, não tem um trono, não tem um monte de soldados, não tem um monte de servos, mas tem vidas e pessoas que, comprometidas com esse reino, abrem mão de suas vidas para serem servos. Que nós os servos é que somos os adoradores. Que nós os servos somos os que incluamos os louvores, os que cantamos. Nós somos os proclamadores, nós os que fazemos parte desse reino. E Ele passa então a aplicar na vida daqueles discípulos, a primeira verdade que é esse reino, para fazer parte desse reino, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus. A verdade é que esse reino de Deus só vai se estabelecer no coração daqueles que conhecem para Jesus o suficiente para confiar nele. Nós pensamos tanto sobre o reino de Deus sendo algo no futuro, e esquecemos que nós já vivemos o presente debaixo desse reino e desse reino. E a grande verdade dessa palavra é que se nós não submetemos as nossas vidas ao reino de Deus hoje, nós estamos fora do reino de Deus em futuro. Se hoje que não tem sinal, se hoje que não tem estrompo, se hoje que não tem ainda cruz, não tem coroa, só tem cruz, nós não estamos prontos para fazermos parte desse reino. Acaba toda a possibilidade de nós fazermos parte desse reino no futuro. Jesus dá alguns avisos para os discípulos nesse sentido, de que vai a um dia em que o reino de Deus vai se consumar em glória. E nesse dia quando Ele julgar todos os povos, aqueles que já fazem parte desse reino estão livres, estão prontos para fazerem, ouvirem a grande palavra que nós já guardamos, vinte benditos do meu Pai. Mas aqueles que rejeitaram o Senhor, e aqueles que não quiseram fazer parte do seu reino, vão ouvir a partalha de um mundo, vós, que comenteis, humildade. E a primeira coisa que nós vemos no versículo 22, é que para fazer parte do reino de Deus no futuro, é necessário paciência e resistência no presente. O versículo 22 fala, Jesus disse a seus discípulos, dias virão, e que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E toda vez que Jesus fala Filho do Homem, Ele está querendo falar na linguagem daquele povo, que aguardava o Filho do Homem, que viria com grande autoridade. E esse versículo que eles se baseavam, é de Daniel 7, 13 e 14. Por isso toda vez que você lê Filho do Homem, Jesus está fazendo remissão a esse texto aqui, de Daniel 7, 13 e 14, que nós vamos ler juntos. Daniel fala, Ele estava olhando nas minhas visões da noite, e isso que vinha nas nuvens do céu, um com o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Jesus estava falando que o Filho do Homem, Ele, o Filho do Homem, Ele que tem esse poder, esse domínio, essa honra, esse reino sobre todos os povos, nações e línguas, esse reino tal, que nunca será destruído. Ia chegar o dia, que eles iam desejar, eles iam almejar, que fosse o dia, um dos dias do Filho do Homem. Ia chegar o dia, que a humanidade ia desejar, que Deus atravesse o Seu Filho, estabelecesse o Seu Reino, sobre toda a terra. Mas ainda, não terei isso. Ainda não era antigo. Eu não sei você, mas, parece que nós já vivemos esses dias, né? Parece que esses dias, estão sendo cada vez mais agrediados. Quando a gente olha para o mundo, e vê a maldade do mundo, e vê a violência, as atrocidades que as pessoas, têm sido capazes de fazer, coisas que nós nem imaginávamos nos antes, a maldade já estava lá. Mas vai se aplicando, mais maldade, mais filieza, menos amor. E os dias vão passando, e nós percebemos que o mundo, está cada vez mais corrompido, mais opção, mais imoralidade, a coisa vai ficando mais escraxada, cada vez mais. Quando nós olhamos de comum, nós sabemos que, só o Reino de Deus, sem estabelecer, pode transformar essas coisas. Quando nós olhamos para a natureza, que gêmea, abandando a manifestação dos filhos de Deus, quando a gente olha para as alterações climáticas, para os desastres que acontecem, em todo o mundo, o caos da natureza, nós entendemos, que só o resgate do filho do homem, pode transformar a situação do mundo. O mundo que, não vai ter água potável, o mundo que aguarda os nossos filhos, quando a gente olha para os nossos filhos, e vê, o que vai ser esse mundo daqui, a dez anos, a gente clama, a hora vem ser, que tipo de mundo, que os nossos filhos, que os nossos netos, vão ter que habitar. Só Jesus, só o Reino de Deus, só o poder de Deus, pode transformar o mundo. Quando nós olhamos para os nossos problemas, muitas vezes, para as nossas dificuldades, das coisas que nós vivemos, com a nossa falta de esperança, em tantos aspectos, problemas familiares, problemas financeiros, problemas do trabalho, nós entendemos que, só o Senhor, e nós estamos bem, Senhor Jesus, são os dias, em que nós precisamos ter paciência, os dias, em que nós precisamos ter resistência, o dia em que nós precisamos manter firme, a nossa esperança, de que Ele, vai voltar, e Ele vai resgatar, seu povo. Quando nós, nós seremos livres, do nosso corpo mortal, nós seremos livres, de toda a nossa inclinação, para o mal, de todas as nossas paixões, de toda a nossa vontade, que viola a vontade de Deus, que vai contra a vontade de Deus, e nós podemos ser íntegros, com o nosso corpo restaurado, com o nosso corpo glorificado, entregues totalmente, para a adoração, e para a devoção, que dia em que vai ser, quando nós seremos, como Jesus é, enquanto isso, nós devemos suportar, pacientemente, com esperança, a sua vida. E o versículo 23, fala que, para fazer parte do reino de Deus, no futuro, é necessário viver, com o discernimento, no presente. Jesus fala, dizem, fusão, eu aqui, ou eu ali, não vades, nem os cigares. Quantas palavras diferentes, né? Jesus fala, dizem, que eu estou aqui, que eu estou ali, mas não vai não. Não siga, as pessoas. E, carencialmente, a gente dizendo, para os discípulos, que vão surgir, falsos cristos, vai surgir entre eles, depois que ele, fosse assunto aos céus, e não estivesse mais entre eles, o movimento de que Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus voltou, não siga. E hoje a gente só tem, o Henrique Cristo, mas eu imagino, que deve ter aparecido, outros bizarros, na história da, da humanidade. Mas, eu pensava um pouco mais, sobre isso, irmãos. sempre que nós estamos, com problemas, nós estamos vulneráveis, à tentação, de buscar respostas rápidas, e atalhos, e arestas, ao invés de, isso, você conhece alguém assim? Alguém que, quando você, ministrou o Evangelho, o coração se encheu, e essa pessoa, ficou com um, desde que os seus problemas, fossem resolvidos. No mecanismo, humano, se algo funciona, então é verdade. Se algo não funciona, não no nosso tempo, mas algo não funciona, então isso não pode ser verdade, isso é falso. Então, se Cristo não resolve, o meu problema, se Cristo não funciona, para mim, então ele não é verdade. E a gente vê que a humanidade, corre atrás, de falsos Cristos, e falsos salvadores, ansiando que os seus problemas, sejam resolvidos, e não me entende, sem nem com o mundo, e muitos são enganados. E a verdade é que, a falta de percepção, do reinado de Deus, do presente, o reinado de Deus, do presente, que não é algo material, não é roupa, comida, e roupa, a casa, é comida, e roupa lavada. É um reino que acontece, dentro de nós, é um reinado, e é um governo, e é um domínio, de filhos, que escolhem, e decidem, se surpreter ao reinado, de um pai, de um irmão, primogênico, amoroso. e a falta de esperança, no reinado de Deus, no futuro, falta de esperança, e de fé, de que Ele vai voltar, de que só falta, essa promessa, para se cumprir, que toda a palavra, já foi cumprida, e já está consumada, só falta Ele voltar, essa falta de percepção, do reino de Deus, do presente, a falta de esperança, do reino de Deus, do futuro, pode nos levar, a buscar, falsos cristos, e nós temos visto, uma roubaria, de religiosos, que se dizem, evangélicos, entre igreja, e igreja, a fim de encontrar, um evangelho, um Cristo, que seja, de acordo, com aquilo que Ele crê, de acordo, com aquilo que Ele espera, esse movimento, religioso, que apresenta, um outro evangelho, um outro Cristo, onde você não precisa, negar-se, você não precisa, se arrepender, você não precisa, abrir mão, dos seus valores, nem abrir mão, da sua vontade, nem do pecado, é um movimento, que aparece, com o reino exterior, com a aparência exterior, é um evangelho, que mostra, um reino com sinais, e corre, e corre para lá, e corre para cá, a gente que quer, mais comida, mais emprego, mais dinheiro, que quer um marido, que quer uma casa própria, que quer um carro novo, que quer sucesso, a cada dia, nós vemos, que o evangelho, vai se tornando, aquilo que a multidão, quer ouvir, o evangelho, vai se tornando, a esperança, do que o mundo, quer, aqui no mundo, aqui nessa vida, aqui nesse território, e vai se divorciando, Jesus, nos fala, não se gás, não faça isso, mas tem uma multidão, de gente lá, eles enchem a praça, na séria, não se gás, não se gás, porque, o reino de Deus, quando vier, ele será confundido, a glória de Deus, quando se estabelecer, sobre a terra, todo o olho verá, e Jesus usa, uma figura, linda, que é o relâmpago, versículo 24, fala, porque, como relâmpago, ilumina, desde uma extremidade, inferior do céu, até a outra extremidade, assim, será também, o filho do homem, do seu dia, a vida de Jesus, será, inconfundível, e Jesus, responde isso, também, para os fariseus, que deviam estar por ali, ouvindo, olha, não vai passar, desapercebido, não vai precisar, do cantão, do jornal nacional, William Bonner, falando, que está acontecendo, alguma coisa diferente, os relatórios, são de uma segunda vinda, quase está acontecendo, não vai precisar, todos vão saber, todo o olho vai ver, eu não sei, se você se lembra, da última tempestade, com relâmpagos, que ilumina, todo o quarto, dependendo do barulho, você acorda, com o barulho, daquela tempestade, não tem como, ninguém, deixar de perceber, vai ser, evento mais público, na história da humanidade, quando Jesus, vier, com poder, e grande glória, assim vai ser, o filho do homem, no seu dia, para nós, estarmos, nesse reino, é necessário, que nós tenhamos, um encontro, com a cruz, nós, que desejamos, fazer parte, desse reino, nós, que desejamos, ouvir, vinte benditos, do meu pai, precisamos, ter um encontro, com a cruz, o versículo 25, fala, mas primeiro, convém, que ele, padece muito, e seja, reprovado, por essa, essa, e nós, vemos, a Jesus, como um leão, o leão, da tribo de Judá, mas a verdade, é que, nessa primeira vida, ele vem como um cordeiro, ele vem como uma ovelha, ele vem como uma ovelha aguda, direto dos seus, dos criadores, Isaías, que vai ter, principal, e Jesus, está dizendo, para os seus discípulos, que ele, vai aparecer, e vai ser, renovado, inicialmente, por que ele diz isso? Porque, você, não está, para a segunda vida, vinda, a menos, que você, tenha se encontrado, com a cruz de Deus, a segunda vida, é precedida, pela, cruz, antes da coroa, vem a cruz, e ela, só é uma boa notícia, para nós, todos, por causa da cruz, a segunda vida, a vida de Jesus, só é uma boa notícia, por causa da cruz, por causa, do que na cruz do Calvário, os nossos pecados, foram expiados, porque na cruz do Calvário, houve, a remissão, dos nossos pecados, porque pelo sangue de Jesus, nós somos lindos, porque pelo sangue de Jesus, se abriu um novo, e vivo caminho, porque através de Jesus, nós temos acesso, até o Pai, porque a cruz de Jesus, se tornou, como a entrada, do Reino de Deus, e a nossa fé, é esse bilhete, é a habilitação, que nós temos, para fazer parte, desse Reino de Deus, isso só aconteceu, por causa, da substituição, da punição, que nós merecemos, Ele padeceu, por minha, e por sua causa, por minha, e por sua causa, é que as, as feridas, de Jesus, foram feitas, por isso, que Ele morreu, por isso, que Ele experimentou, a separação do Pai, para que nós, hoje, pudéssemos, ser comendo, com Ele, isso quer dizer, que a segunda vida, de Jesus, vai ser uma, má notícia, para todos, daqueles, que ainda não se encontrar, com a cruz de Cristo, quando Ele vier, vai ser tarde demais, para fazer isso, esse tempo de, fazer parte, desse Reino, é hoje, o tempo de fazer, parte desse Reino, é agora, enquanto o juízo, ainda não veio, e Jesus, prossegue, falando, para os seus discípulos, a necessidade, de eles estarem prontos, para esse dia, esse dia, que ninguém sabe, e quando acontecerá, e o versículo 26, a 30 diz, e aconteceu, e como aconteceu, nos dias de Noé, assim será também, nos dias do Filho do Homem, como miam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia, em que Noé, entrou na arca, e veio de Lúvio, e os consumiu a todos, como também, da mesma maneira, aconteceu, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas, o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e os consumiu a todos, assim, será o dia, em que o Filho do Homem, se há de manifestar, o primeiro lugar, que eu acho, fantástico, é Jesus, assumir a veracidade, desses passos, de que houve um dilúvio, de que houve fogo e enxofre, sobre Sodoma, o homem, nesse momento, Jesus, assume, e prova, que esses dois, acontecimentos, foram como, retratos, do julgamento, que varia sobre toda a terra, a palavra fala, que o antigo testamento, é como uma sombra, das coisas, que vão acontecer, e o dilúvio, e a destruição, de Sodoma, são uma sombra, do julgamento, que vai acontecer, sobre toda a terra, e as pessoas, do tempo de Noé, assim como as pessoas, de Sodoma, é, a gente, vamos lá, a gente, muito ruim, e o artigo, a pior de vocês, é esse, nós já vimos, alguma coisa, sobre Sodoma, quando nós, estudamos, aquele versículo, que fala, que vai ter, menor juízo, para Sodoma, do que para aquele povo, não sei se você sabe, e Jesus, não se concentra, na maldade, flagrante desse povo, muito pelo contrário, o que Jesus, fala de Noé, daquele povo, e de Ló, daquele povo, fala, que eles caminham, que eles bebiam, que eles casavam, que eles davam, sem casamento, depois que eles compravam, vendiam, trabalhavam, viviam, existe alguma coisa ruim, em comer, ainda que a gente coma demais, em beber, ainda que a gente beba demais, tem, e casar, ainda que a gente casa demais, tem, em trabalhar, ainda que a gente trabalhe demais, não tem, não tem, são coisas normais, Jesus justamente, não aponta, a qualidade, da maldade, daquele povo, como o antigo testamento, descreve, para que os fariseus, não digam lá, então o julgamento, não vai vir para mim, porque eu não sou esse tipo, de gente de Sodoma, pelo contrário, ele fala, olha aquela gente, que as pessoas, que vivem ali, eles tinham um problema, havia um julgamento, iminente, e eles viveram as suas vidas, sem atentar a pés, noé, demorou 120 anos, para construir a água, ele foi zoado, ridicularizado, durante toda a espera, riam de lá, eles só pararam, de rir de noé, quando as águas, começaram a sufrir, mas era tarde demais, da mesma forma, Ló, que recebeu, o aviso, para esvaziar, a cidade, ele procura, os seus gêmeos, no versículo 14, de Gênesis 19, ele foi falar, com os seus gêmeos, os quais, iam casar com as suas filhas, e lhes disse, saia imediatamente, desse lugar, porque o Senhor, está para a destina da cidade, mas eles pensavam, que ele estava brincando, o que aconteceu, com o povo de noé, e o povo de Sodoma, e o que acontece, com a nossa geração, e o que aconteceu, com a geração, lá na época, em que Jesus estava, é que ninguém, levava a sério, o fato de que Jesus, vai voltar, e as pessoas, foram conduzindo, as suas vidas, sem perceber, que havia, um juízo em mente, então, nós entendemos, que se nós, que queremos viver, no reino de Deus, nós precisamos, deixar que Cristo, leve a nossa vida, precisamos entender, que existe, alguma coisa, iminente, que vai acontecer, e se a gente, a vida nos levar, de acordo, com o profeta, Zé Capabadinho, ela, vai nos levar, para a destruição, ou a nossa vida, vai afundar, ou nós vamos, queimar no fogo, no enxofre, mas algo iminente, vai acontecer, vai estar, no meio do futuro, é necessário, viver, debaixo do reinado, de Deus, também, no presente, nos versículos, 31 a 33, fala, naquele dia, quem estiver, no telhado, na sua casa, não deve, não desça, para apanhar, as suas vens, dentro da casa, semelhentemente, quem estiver, no campo, não deve voltar, atrás, por coisa alguma, lembre-se, da mulher de Mó, quem tentar, conservar, a sua vida, a perderá, e quem perder, a sua vida, a preservará, naquele dia, tudo o que aconteceu, o que você juntou, e o que você amealhou, tudo o que você colocou, dentro da sua casa, todos os seus remorços, todas as suas poupanças, todas as suas aplicações, naquele dia, todos os seus carros, todos os seus imóveis, a sua conta bancária, todas as suas roupas, e os seus sapatos, as suas plantinhas, vão ficar todas aí, naquele dia, nós não vamos trabalhar aqui, é interessante, como nós perdemos, a percepção, do modo, pelo qual, nós vivemos, não é irmãos? Nós vivemos, integralmente, para esse mundo, parece que, só dá uma espátia, quando a gente lê, um versículo desse, a gente vive, 100% com as coisas, para quê? Para, comer, beber, casar, estudar em casamento, comprar, vender, plantar, colher, é isso que nós vivemos, e esse, é a grande advertência, de Jesus, para nós, hoje, nós que estamos aqui, o Senhor nos escolheu, para estarmos, na direção dela, nós não devemos, viver para isso, esse, não deve ser, o foco da nossa vida, da nossa existência, porque um dia, vai chegar, e vai ficar, tudo aí, eu espero, que nem seus filhos, já se protê disso, porque eles, vão também, com você, e se alguém, quiser achar, no meu apartamento, já deixa, uma cópia, com você, não cabe, no apartamento, que eu vou, se você quiser, ficar aqui usando, você pode, e quem quer, nada daquilo, porque o que nós, esperamos, e o que nós, desejamos, é o infinitamente, é eterno, o bichinho, não vai, roer, corroer, destruir, passar, tudo, o hospitalar, é eterno, tudo vai passar, essa é a nossa, segurança, segurança, a nossa, segurança, não pode, estar aqui, a nossa, segurança, não pode, estar nos campos, a nossa, segurança, não pode, estar naquilo, que nós, conseguimos, juntar, nesse mundo, a nossa, segurança, não vem, desse mundo, daquilo, que nós, construímos, nós, não podemos, olhar, para trás, e nos, espiar, e nos, assegurar, naquilo, que esse mundo, apresenta, porque esse mundo, vai passar, e vai chegar, o dia, e ninguém, sabe o dia, nem a hora, mas nós, cremos, que esse dia, vai chegar, nós, não vamos, levar nada, senão, aquilo, que nós, recebemos, em nosso espírito, nem esse corpinho, que dá, tanto trabalho, para nós, nem, nem, esse corpinho, não vai, vai cair, vai ser transformado, bonificado, nada vai, nós, somos, 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 por Jesus, essa mulher, qual é o valor, que nós temos, dado, para as coisas, eternas, espirituais, nas nossas vidas, se nós pudéssemos, fazer uma pequena balança, e colocar, aquilo que nós vivemos, nesse mundo, o que existe, de material, nas nossas vidas, e o que existe, de eterno, nas nossas vidas, irmãos, o que nós temos, dado valor, da forma, como que nós temos, conduzido, as nossas vidas, Jesus fala, vai ficar aí, não volta atrás, não desce para apanhar, não é, não é a primeira vez, que ele me adverte, sobre isso, sobre que nós, devemos, amar mais, ao Senhor, desejar, mais ao Senhor, viver, mais, para o Senhor, construir, o nosso, o homem espiritual, que se renova, em justiça, em santidade, muito mais, do que nós, construímos, os nossos valores, o nosso nome, a nossa profissão, aqui nessa terra, nós devemos viver, para o que é eterno, quando nós, a advertência, do Senhor, nós vemos, que Jesus, nos lembra, da mulher de Ló, e eu sei, se você sabe, o que aconteceu, com a mulher de Ló, mas, quando, o bicho, estava pegando, lá em Sodoma, o anjo, falou, que eles deviam, ir embora, e não olhar para trás, o versículo fala, assim, que eles tiraram da cidade, foram os anos, que tiraram da cidade, quando eles disseram, a Ló, fuja por amor, a vida, não olhe para trás, não vai em lugar, nenhum da palestra, fuja para as montanhas, e você será morto, e na continuidade, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover, do céu, fogo, enxofre, sobre Sodoma e Gomorra, assim, ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes das cidades, a vegetação, mas a mulher de Ló, olhou para trás, e se transformou, numa coluna de sal, por isso que, quando Jesus fala, quem tiver no telhado, deve largar, o que está dentro da casa, e quem tiver no campo, não deve voltar, para pegar nada na colheita, e que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló, e que nós devemos, deixar para trás, deixar o segundo plano, todas as coisas, que são desse mundo, porque quando ela estava, tendo a sua vida salva, pelo Senhor, pelos anjos, caindo do céu, fogo, enxofre, naquela cidade, ela ficou com saudade, de alguma coisa, que tinha ficado na casa dela, ou ela comprou, uma máquina de costura nova, ou um juicer, eu não sei, que raio que tinha, naquela cidade, e ela, olhou para trás, ela queria pegar a roupa de cama dela, de 400 fios, ai, nos sapatos, eu não sei, o que aquela mulher tinha, de tão mais precioso, do que a redenção, que estava sendo realizada, ali naquele momento, sei que, ela, com todo o seu coração, ela lamentou, por deixar as coisas no mundo, e desobedeceu, a ordem, do anjo, que foi transformada, numa estar condição, por isso que, Jesus diz, quem procura conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará, a advertência do Senhor, para nós, é que nós devemos amar mais o Senhor, que não deve haver nada, desse mundo, que nos faça ir para trás, de nós, não deve haver, nada de mais importante, de mais relevante, das nossas vidas, que nos faça ir para trás, para não sermos, transformados, em estátua de sal, não sermos imobilizados, não sermos consumidos, não deixarmos, de conseguir, na nossa caminhada, com Cristo, nós precisamos, olhar para Jesus, desejar mais a Deus, do que a mim mesmo, amar mais ao Senhor, do que as coisas, desse mundo, do que as riquezas, do que as paixões, do que o mundo, e os seus brilhos, renunciar a tudo, buscar as coisas, que são, do alto, onde Cristo, está sentado, e não as coisas, que são do mundo, mas a verdade, é que nós estamos, tão arraigados, aqui em Deus, que nós, nem desejamos, que Jesus volte, como a última vez, que você orou, sinceramente, desejando, a vida de Deus, nós nem lembramos, que Jesus vai voltar, mesmo, Jesus vem, vai ficar tudo ali, nós estamos, arraigados, para mantermos, as nossas riquezas, terrenas, e quando eu falo, riquezas, eu falo, aquilo que é mais importante, para nós, nós comprometemos, a eternidade, da nossa alma, nós olhamos, para trás, nós deixamos, deixamos, que, as nossas vidas, sejam impregnadas, pelo mundo, e impedimos, que o reino de Deus, se estabeleça, nas nossas vidas, o reino de Deus, que é agora, isso é o que faz, o nosso maior erro, achar que vai dar tempo, o nosso maior erro, é achar que vai dar tempo, para nós, nos arrependermos, do nosso pecado, largarmos a prática, do nosso pecado, e que vai dar tempo, para quem nós amamos, e isso é o que vai mais, que Jesus, fala o seguinte, aquela noite, está em dois, em uma cama, um será tomado, o outro será deixado, duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, a outra será deixada, dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado, e esse é um dos mais tristes, dos exemplos, de outra cama, do que você passar, a vida inteira, do lado de alguém, que não se ama, e você se separasse, na eternidade, porque é do meu tempo, você achou, que é da pena, para ele, ou para ela, mas no meu tempo, a pessoa, ouviu do reino, viu as orações, viu os milagres, ouviu a palavra, mais a preocupação do Senhor, duas mulheres juntas, moendo, duas amigas, que compartilhavam, as suas vidas, as suas experiências, que tinham, a vida, compartilhada, vai uma, e a outra fica, a amizade, também não foi suficiente, para que a salvação, fosse realizada, dois amigos, dois parceiros, trabalhavam juntos, no campo, um rendia o outro, um cobria o outro, mas chegou o dia, o grande dia, da separação, o dia, que o joio, foi separado, do trigo, o dia, em que ficou, claro e evidente, que existem, os que creem, e os que não creem, esse dia, um é tombado, e o outro, deixado, e aqueles, que vivem, para si mesmos, aqueles, que deixaram, a vida levar, aqueles, que comeram, beberam, compraram, venderam, plantaram, colheram, eles não ficaram, e aqueles, que apresentaram, as suas vidas, porém, Jesus, que desejaram, renunciar a carne, amar mais, ao Senhor, que desejaram, o Espírito, desejaram, viver, segundo o Espírito, esses, foram, levados, esses, vão vir, ouvir, bendito, meu Pai, esse dia, vai chegar, a palavra, versículo, 37, diz o seguinte, os discípulos, responderam, disseram, onde, sempre, e ele, disse, onde estiver o corpo, aí, se agitarão, os abutres, eu confesso, para vocês, que eu não entendi nada, do que esse discípulo dizia, e eu procurei, explicações, em vários comentários, e eu vou trazer, para vocês, o que eles explicam, e o Moris, fala que, o que Jesus, está dizendo, é que, onde os mortos, espiritualmente, são encontrados, ali, inevitavelmente, vai ter juízo, Stephen Paul, fala que, quando o julgamento, vier, ele, vai ser, tão óbvio, quanto localizar, o cadáver, no deserto, todos, vão poder ver, assim, como se localiza, o cadáver, no deserto, pela quantidade, de agudres, que estão em volta dele, assim, todos, vão ver, que é o dia, do Senhor, Daryl Park, fala, não se preocupe, sobre, que Jesus, disse, para os seus discípulos, não se preocupe, sobre, onde o julgamento, irá ocorrer, porque, uma vez, ocorrer, será tarde demais, e Deus, vão ver, o seu terrível fim, não vai ser, só, claro, e evidente, não vai ser, só, inconfundível, não vai ser, só, óbvio, viu, mas também, vai ser tarde demais, porque, 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 ele já não está morto, e, já não vai ter, mais saída, já não vai ter, mais, nenhuma escapatória, Lee Kodanka, fala, que Jesus, está dizendo, que será inconfundível, e, William Hedrickson, fala, que, do mesmo modo, como os cadáveres, atraem os abutres, assim, os mortos espiritualmente, convidam o juiz, existem, os vivos, que são, salvificados, pelo Espírito Santo, de Deus, e, todos os outros, que estão mortos, e, a nossa, missão, é, é, olhar para quem, está do nosso lado, é, olhar para quem, está conosco, na cama, é, olhar para quem, está indo, moer conosco, para quem, está conosco, no campo, para que, naquele dia, eles também, possam, ser, achados, vivos, e, unificados, pelo Espírito Santo, de Deus, essa é a nossa missão, por isso, que, nós temos ministrado, sobre isso, a noite, sobre a nossa missão, enquanto igreja, mas, essa é uma advertência, em primeiro lugar, para nós, irmãos, nós, que fazemos, parte do reino de Deus, temos, que, anunciar, o dia, da volta de Cristo, viver, tendo, um relacionamento, pessoal, hoje, com Jesus, hoje, nos encontrarmos, com a cruz, hoje, nós sabemos, que Ele está, entre nós, vivemos, como seus, servos, como seus, súditos, termos, paciência, e resistência, no presente, crendo, e deixando, que a nossa esperança, enche o nosso coração, de alegria, para enfrentarmos, as dificuldades, porque a palavra, fala, que a nossa leve, e momentânea, tripulação, produz, para nós, um enorme, beijo de glória, nós temos, que ter, paciência, e resistência, no presente, viver, com discernimento, sem buscar, os sinais, porque o sinal, maior, é Cristo, reinando, no meu coração, aonde, não mais, eu vivo, mas, Cristo, vive, e a vida, que agora, vivo, eu vivo, na fé, eu escolho, viver, para Cristo, ter, um encontro, real, com a cruz, viver, debaixo, do reinado, de Cristo, perder, a vida, por amor a Cristo, amar, mais a Deus, não, olhar para trás, não, ter, nada, a perder, nesse mundo, reputar, tudo, como esterno, como falava, Paulo, você sabe, muito bem, o que esterno, é, tudo, fica, o segundo plano, e se arrepitei, com o hoje, a hora, é agora, a hora, é agora, eu quero terminar, em 2 Pedro 3, versículo 8, a 14, e fala o seguinte, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia, como mil anos, e mil anos, como um dia, o Senhor, não demora, a cumprir, a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, paciente com vocês, não querendo, que ninguém mereça, mas que todos, cheguem ao arrependimento, um dia, que o Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus, desaparecerão, como um grande estrondo, os elementos, serão desfeitos, pelo calor, e a terra, e tudo, o que nela há, será desnudada, visto, que tudo, tudo será assim, desfeito, que tipo, de pessoas, é necessário, que vocês sejam, vivam, de maneira, santo e piedosa, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vida, todavia, de acordo com a sua promessa, esperando os novos céus, e nova terra, onde a vida, a justiça, portanto, amados, enquanto esperam, essas coisas, e pensem, para serem encontrados, por ele, em paz, imagulados, e inúmeros, amados, o que nós ouvimos, essa palavra, a pergunta, que Pedro faz, é, que tipo, de pessoas, nós devemos ser, se nós sabemos, que vai ser, tudo, desfeito, porque tudo, que está aqui, tem um fim, aqui mesmo, que quer o Senhor, venha hoje, ou quer que nós, hoje, sejamos levados, através da morte, na qual todos nós, estamos sujeitos, todos os dias, tudo fica aqui, nós só levamos, aquilo que é eterno, que tipo, de pessoas, nós precisamos ser, e a palavra fala, vivam de maneira, santa, e piedosa, esperando o dia, de Deus, apressando a sua vida, e pensem, para serem, encontrados, por ele, em paz, imaculados, e incapaz, essa deve ser, a nossa finalidade, esse deve ser, o nosso estilo de vida, irmãos, é sobre isso, que Jesus nos adverte, ok, de Deus, está entre nós, mas, ele vai vir, ele vai vir, como um leão, ele vai vir, como, um grande estronto, vai vir, como um ladrão, quem sabe o dia, quem sabe a hora, ele vai vir, como um relâmpago, todos vão poder ver, todos vão ouvir, todos vão saber, e ele vai vir, rápido, não vai dar tempo, de mais nada, não dá tempo, nem de olhar para trás, vamos viver, esteja na vida do Senhor, vamos desejar, e almejar, esse dia, transformar, os valores, do nosso coração, para desejarmos, o nosso ser, aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que é imutável, nós temos, tantas constações, né, com coisas, dessa vida, todas as coisas, nos deixam tristes, coisas que nós, não conseguimos, coisas que nós, não conquistamos, isso, às vezes, nos torna, pessoas diferentes, quando nós, somamos, uma grande, gama de frustrações, de tristezas, e daquilo que nós, não temos, não fomos, não conseguimos, nós nos tornamos, amargos, tristes, deprimidos, e a palavra de Deus, vem para nos dizer, que nós somos, mais que vencedores, porque não há nada, nessa terra, que se compara, agora, que está sendo preparado, para nós, e as pessoas, que conquistaram, e que almejaram, tanto nessa vida, vão para o céu, conosco, em vontade de posição, porque ninguém, vai levar nada, vai ficar tudo aqui, e nós devemos viver, para aquilo que é eterno, viver para Jesus, viver para o reino de Jesus, nos mergulhar, mergulharmos, nas promessas, de que um dia, Ele vai voltar, e que nós vamos nos encontrar, com Ele nos céus, amém, irmãos, vamos orar, Senhor, te agradecemos, pela tua palavra, te louvamos, pelo chapalhão, que o Espírito Santo nos dá, a fim de nós, olharmos para os céus, olharmos para o Senhor, olharmos para as riquezas espirituais, olharmos para o alto, onde Cristo está assentado, e desejarmos, as coisas eternas, nas nossas vidas, mas nós professamos, que nós estamos, tão arregados, tão presos, tão dominados, pelas paixões do mundo, as coisas, os valores, os problemas do mundo, que nós não percebemos, o Senhor vai voltar, mas pedimos, que o Espírito Santo, reacenda, essa chama, de desejarmos, o teu reino, e o teu reinado, nas nossas vidas, hoje, de sermos pacientes, e resistentes, de sermos, pessoas que tem intimidade, com Cristo, que amam a cruz, que aguardam, um grande dia, que não estão comprometidos, com as coisas do mundo, mas, anseiam, pela segunda vida, Senhor, faz-nos, verdadeiras testemunhas, do teu reino, para que as pessoas, que estão conosco, que nós amamos, também, sejam tomadas, junto conosco, nos céus, e os céus, e que o Senhor, através do teu Espírito, possa ministrar, aos nossos corações, a necessidade, que nós temos, de perder a vida, para preservá-lo, é o plano de Jesus, que eu peço, amém, Jesus. que eu sou, que eu vou inspirar isso, Obrigado.